o prato de hoje é para o seu dia a dia ele é bem simples e prático de fazer a questão aqui é só escolher a melhor proteína que vocês gostam de usar aqui no caso vou usar filé de frango mas vocês podem usar bovino vocês podem usar peixinho né vida suíno também fica bem legal porque o tchunanã é um molho mostarda pessoal e aqui eu não vou usar o dijon como geralmente eu uso aqui no canal eu uso até demais eu vou usar aqui a mostarda amarela que o vindo até falou vamos dar essa alternativa aí que a gente também tem aqui em casa falei beleza e para o dia a dia a mostarda amarela realmente é muito mais fácil né da gente encontrar da gente usar então beleza bora para os ingredientes eu tô usando aqui três filés é desculpa quatro filés de frango tá é o que eu fiz aqui uma espécie de marinadinha porque enquanto ele estava marinando nesse tempero que eu já vou falar para vocês eu fui separando os demais ingredientes que daí vai para o molho aqui não vai para o molho aqui é só para dar aquela marinadinha a proteína pode ser qualquer uma das proteínas que a gente citou lá no início do vídeo tá então o que que eu tenho aqui eu tenho um meio limão espremido sal pimenta e ele tem um fio de azeite tá pessoal é isso que temos aqui somente isso tá e aí enquanto ele tava aqui marinandinho eu já fui separando os outros ingredientes coisa de 10 minutinhos tá então é o suficiente também beleza agora sim eu vou falar para vocês quais são os ingredientes do nosso molhão aqui tá vamos lá uma colher de de sopa de como é que chama a vida molho de osso e seu chá é o molho inglês tá pessoal então a gente tá usando uma colher de sopa tô usando aqui alho e cebola picadinho tá que seria mais ou menos uma colher de sopa de cada um beleza vou usar aqui meia lata de creme de leite aqui homogeneizei o soro então é em torno de 150 gramas mais ou menos que eu tenho de creme de leite tá vou usar também 50 gramas aqui de manteiga no caso tô usando essencial mas poderia ser com sal eu só não conselho usar margarina essas coisas mas enfim né vai do gosto né é manteiga sempre melhor tá sempre ainda mais para dar textura brilho no seu mundo tá sabor óbvio aí quem quer mostrar então como eu tô dizendo para vocês hoje a gente só usava gostar da amarela ou americana aqui eu tô usando duas colheres de sopa bem generosa tá é se fôssemos usar de joão era uma só tá ela é mais forte inclusive eu tô usando aqui 50 ml de cachaça branca mas poderia ser vinho branco ok não doce seco vódica vódica e tá não tem nada dessas bebidas alcoólicas vinagre branco tá de vinho branco mas assim na boa é apesar de ter alcoólico ele vai evaporar então não tenha problema com isso tá pessoal mas assim vinagre é um substituto ok porque a gente precisa dessa acidezinha e tal mas na minha opinião o molho quando é feito com uma fonte alcoólica é sempre mais interessante então assim tudo bem se quiser não tenho nada desses álcools vinagrão beleza mas tem que ser o vinagre branco ok ou de maçã também que tá ali beleza agora o que que a gente vai fazer a gente vai selar todas as minhas meus filézinhos tá porque eu vou fazer tudo aqui mesmo na salpés ou seja na frigideirinha antiaderente então vou montar tudo aqui inclusive o molho então é legal você usar então realmente uma antiaderente bem bacana e a gente vai começar a selar esses filézinhos quando estiverem bonitos a gente vai tirar e aí vai começar a montar o molho beleza eu vou dar um grau aqui já volto então eu vou pôr aqui fogo médio já vou esquentar aqui a minha salteze o que a gente pode fazer aqui pra pôr uma fonte eu não precisaria porque a gente já fez um fio de azeite azeite no na própria marinada né mas eu gosto de colocar sempre um pouquinho de alguma gordurinha aqui poderia ser manteiga o próprio azeite novamente mas eu uso bastante carinha aqui então vou usar ele também porque é bem pouco mesmo só pra dar um brilhinho aqui no nosso nosso filézinhos eu havia me esquecido vou falar já tá eu vou usar no final quando tiver tudo pronto já finalizando porque eu vou servir nessa própria salteze tudo é o prato né na mesa eu vou usar esse produtinha que eu achei bem bacana eu achei eu achei são paulo eu e vida deve a gente sempre procura coisas diferentes e tal e eu gostei dessa salsinha aqui é salsinha e cebolinha e o filizados tá então ele não é seco tá pessoal ele sofre esse processo que deixa ele com aspecto mais natural não tão seco então vou usar ele no final que é um cheiro verde verde só não não acho esse produto elo beleza usa cheiro verde no final eu gosto de dar um toque de cor sim é na finalização do meu molho aqui de mostarda tá tem gente que não gosta não põe nada mas é legal vocês vão ver aí vai tá só no final e é só é com parcimônia ali só ficar bonitão beleza beleza bom é isso que eu havia me esqueci de falar no início aí com os ingredientes aqui eu vou esperar tentar bem minha salteza ela demora um pouco para fundo triplo e assim que ela tiver ok eu já começa a selar e tem que tá bem quente inclusive para selar bem direitinho nossa proteína beleza vou esperar mais um pouquinho já já volto então bora lá pessoal que eu vou começar já selar aqui nessa tarde vocês estão vendo o chi? esse chi é bem lindo eu não falei quatro filhadinhos aqui esses quatro filhadinhos aqui é refeição para duas pessoas tá pessoal se fosse esse mostrando mais gente sempre dobra tá bom jeito né Vídeo é isso então aqui tem que deixar ele bem bonitão bem dourado tá então vai demorar um pouquinho em torno de três a quatro minutinhos do que não vem do que eu da tua frigideira que eu for uns três quatro minutinhos de cada lado pra ficar bem bonitão bem dourado quando tiver bem lindo e bem dourado eu volto e mostrar pra vocês beleza até ó pessoal bem dourado bem bonito bem dourado bem bonito bem viva e chocolate né Marquinho Marquinho tá ali agora que eu vou fazer eu abaixei o fogo e a gente vai colocar aqui o a continuação né que seria o molho agora a primeira coisa que eu vou fazer é colocar manteiga abaixo o fogo derrete toda essa manteiguinha depois a gente vem com o cebolinha e o alho beleza agora que é o fogo baixinho então pessoal o que é o inglês qual é o chashárido é o chashárido né B B B beleza Vamos colocar a nossa caixata agora E ela vai evaporar E aqui a gente vai aproveitar pra dar aquela Deglaciada na frigideira Soltar todos aqueles sabores Do franguinho, da marinada Todo mundo, beleza? Aqui a gente vai esperar então ferver Porque daí ele evapora todo o álcool E a gente vem com os demais ingredientes Já volta Bom pessoal, agora que deu aquela fermentadinha Agora a gente vem com a mostarda Vou mexer bem direitinho aqui Homogenizar bem aqui Vocês devem estar perguntando Ué, cadê a pimenta? Cadê o sal? A gente corrige no final Se precisar, porque a gente selou O franguinho, tudo bonitinho Então às vezes nem precisa, tá pessoal? O pessoal não fala cadê a pimenta O pessoal fala, taca a pimenta Tá bom Eles falam É Agora eu vou colocar o que? Creme de leite Porque tudo com creme de leite é mais gostoso Né, Vívia? É isso Creme de leite Pode ser qualquer creme de leite? Pode Não tem problema não Eu particularmente gosto mais dele encorpadinho Que é aquele que tem Três ou quatro gotinhas, tá? Vocês já devem ter visto aí Agora Homogenizar bem aqui Ele já vai pegando a textura Vocês estão vendo aí, né? Já tá ficando cremo ou não Então, vou misturar bem aqui e já volto Bom, agora que eu misturei tudo Ainda em fogo baixo Ainda estou com fogo baixo Deixa eu colocar aqui Eu vou colocar já os filés mergulhadinhos aqui, tá bom? Mergulha bem aqui Que eles vão pegando mais sabor, tá? E lembrando que como a gente colocou os filés Pra descansar aqui Enquanto a gente tava fazendo molho Tem esse dilce aqui Bota todo mundo lá pra dentro Porque isso aqui é sabor Né, Gui? Isso aí, bom demais Agora eu vou dar uma mergulhada aqui nos bichinhos Bem bonito Pra pegar todos os sabores aí De delícia Ah, eu já corrigi o sal e pimenta, tá? Não precisou pôr muita pimenta não, pessoal Mais um pouquinho de sal só, tá? Então ele já tá no jeito Aí o que eu faço aqui, chefe? Dá uma... Deixa ferver um pouquinho Aí eu posso pôr em fogo médio Deixa ele dar uma leve fervida E depois eu volto Quando ele começar a ferver aqui Pra gente finalizar esse prato maravilhoso Vou mostrar pra vocês como fica Lembrando que aqui é pra duas pistolas, tá bom? E... Ah, detalhe Vocês podem servir esses filezinhos de frango Deixa eu colocar a minha colher aqui Com o quê, né? Então vamos lá A gente já fez vários complementos aqui no canal Então vai lá Cuscuz Massa recheada Ou fresca recheada Ou sequinha Né, Gui? Beleza Arroz A gente já fez vários tipos aí Vocês podem escolher aqui no canal Que a gente fez vários tipos também E... Algum legume Alguma coisa cozida Salteadinha Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Qual que vai ser o meu de hoje, tá? Aí eu vou montar o prato pra vocês verem Que inclusive também é uma receita que a gente já deu aqui Então fica... A gente pensa Fazer a capo Beleza? Eu vou esperar ferver aqui então E já volto Bom, pessoal Aqui como vocês podem ver Ferveu E aí a gente vem com esse carinha aqui Que eu expliquei pra vocês A gente põe assim, ó Cheiro bom Parece que tá fresquinho Não deixa de tá, né? Esse processo aqui é bem legal O negócio ficou bastante Verde Baixa o fogo Não precisa Desliga de uma vez Bora montar esse prato Eu vou mostrar pra vocês como Está aqui a fruta Beleza? Ó Ó que lindo que ficou Fala sério Agora eu vou fazer o seguinte Vou montar um prato bem lindo E já volto Bom, pessoal Olha o meu prato como está lindo Olha E o que que é isso aqui? Abóbora e cabochão A gente ensinou ela aqui Com um monte de especiarias Vai no forno Super saudável Toque de mel Opcional Mas a gente põe tudo aqui E o Vida vai pôr o cardzinho Aqui pra vocês Porque essa aqui foi muito sucesso Todo mundo gosta muito dessa receita Então a gente hoje Em vez de fazer arroz Alguma coisa assim A gente preferiu fazer uma abóbora assada Ok? Com flanguinho Super saudável esse prato Gostoso E bora comer esse trinho Eu vou comer um pedacinho Um pedacinho Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Um pedacinho Xuxa, xuxa Bora comer um pedacinho Peguei aqui, ó Muito bom, pessoal Façam Depois conta pra gente Não esquece Ativa o sininho E compartilha com os amigos E familiares Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.